Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos em mais um vídeo de estudos de pintura. Guilherme, o que são os vídeos de estudos de pintura? Ora, esses aqui são os vídeos onde eu mostro para vocês o que eu estou fazendo para continuar aprendendo. São os meus estudos para que eu melhore as minhas coisas. Provavelmente, muito disso aqui pode ser uma dica para você aplicar também no seu método de estudo, na sua rotina de coisas que você está fazendo para praticar e aprender. Eu não sei se é o momento para você fazer o que eu estou fazendo aqui, mas é o meu momento e eu queria compartilhar isso com vocês. E uma das ideias desse processo aqui era criar nove thumbnails, ou seja, nove miniaturas, nove mini desenhinhos, que não eram para receber tanto detalhe nem tanta atenção, mas o foco era pensar nas composições. Como assim composição, Guilherme? Ora, gente, eu não estou aqui para fazer nove desenhinhos, simplesmente para desenhar os elementos do cenário. Até que me viram como fazer uma árvore, como fazer uma pedra, como fazer um não sei o que. Eu não estou aqui para fazer essas coisas, né? Essas coisas a gente se vira, a gente pega referência e faz funcionar. Mas ângulo, iluminação, como ampliar a sensação de profundidade e perspectiva, todas essas coisas são desafios realmente diferentes e eles é o que eu estou querendo treinar aqui. Eu quero ver como eu consigo agilizar esse meu processo. E ainda que o foco dessas imagens todas seja realmente mostrar um ambiente, o foco é construção do cenário, eu também queria incluir um personagem para favorecer duas coisas que eu acho muito interessantes. Uma delas é a escala, ou seja, como a gente percebe o tamanho daquele ambiente, ter um personagem próximo ajuda muito a você poder descrever ali, fazer com que quem esteja olhando para a sua arte consiga entender qual que é o tamanho das coisas e dar uma sensação de ambiente muito mais fácil de ser digerida. E também essa ideia de criar um leve storytelling, uma noção de que, putz, o que está acontecendo nesse cenário, né? O que tem nesse ambiente? O que os personagens estão fazendo ali? Eu acho que isso é muito legal e eu acabei utilizando os nossos personagens de Strawberry Warriors, muitos deles também criados por vocês. Então, esse estudo aqui foi limitado por volta de cada 20 minutos, cada thumbnail, né? Aquele do urso que a gente fez foi 45 minutos, então eu percebi que ia demorar um pouquinho mais. Então eu gastei um bom tempo fazendo esse estudo aí, foi bem legal mesmo e eu adorei o processo. Acho que isso é o legal, né, pessoal? Para que serve um estudo desse? Não é para você ter uma imagem bonitona, é para você ter reflexões e apontamentos mentais sobre o seu processo, né? Você vai começar a perceber coisas e entender coisas diferentes quando você for botar a mão na massa. Inclusive, eu acho que o mais legal são as coisas que você nem percebe que aprendeu, mas que você já consegue utilizar. Eu acho que isso é muito interessante, né? O aprendizado muitas vezes parece para a gente um processo intelectual meio que você faz de forma não autônoma, né? A gente acha que aprender é se forçar a saber algo, né? E muitas vezes não, é se forçar a treinar o suficiente para que você saiba uma coisa e nem saiba muito bem como está funcionando, mas acaba funcionando. Eu acho que essa parte de aprender as coisas tem muito a ver com isso, né? Fica cada vez mais fácil aplicar conceitos complexos, uma vez que você os pratica bastante. Eu acho que isso é muito louco, né? Porque essa ideia de qual é o melhor jeito de fazer uma cena, tem um monte de conceitos que você, logicamente, vai se lembrar de uma forma ou de outra durante a produção desse tipo de coisa, como essas thumbnails, mas boa parte desse processo é algo meio que involuntário que acontece dentro de você. É a combinação de todas as suas referências e experiências daquilo que funcionou, daquilo que não funcionou. E lógico, do momento também, durante o desenho, né? Você já vai fazendo testes e vendo o que parece que cola ou não cola. E essa noção do que funciona e não funciona é algo que você desenvolve, é algo que você aprende, não é algo que você nasce. Logo, tem muita gente que tem uma noção um pouquinho melhor do que as outras, são as pessoas que têm aquele olho pra arte, né? E esse olho, muitas vezes, eu acho que é uma característica muito mais pessoal do que artística. É a ideia de observar mesmo, né? De ter um olhar observador. E essa perspectiva de vida, né? De olhar pras coisas e tentar entendê-las, eu acho que faz um artista realmente ter um passinho à frente das outras pessoas que estão só consumindo, né? A maioria das pessoas vão ver, não vão saber muito bem o que é que tá funcionando ou não tá funcionando. O artista provavelmente vai entender Ah, o que tá rolando ali? Mas tudo isso pode ser desenvolvido e o meu objetivo com esses desenhos é desenvolver mais disso também. Pessoal, algo que eu tô participando esse mês e eu queria até comentar aqui com vocês é que eu estou fazendo pela primeira vez uma mentoria. E tem alguns artistas que eu conheço, né? Que estão fazendo isso, que estão abrindo espaço do tempo deles pra fazer esse trabalho junto com outras pessoas. E eu achei uma iniciativa muito legal. A ideia é assim, você paga um valor mensal pra ter encontros semanais com uma turma que tá junto ali com um professor artista. Professor que não é um curso, é meio que uma mentoria mesmo. A ideia é tentar dar pra todo mundo o caminho das pedras, né? Ver o que você pode fazer pra continuar melhorando. E literalmente, realmente, né? Melhorar a sua arte com as dicas e o conhecimento daquele artista que tá ali. Esse mês eu tô fazendo a mentoria do Leone e ele já me deu muitas dicas muito boas aqui nesse estudo. E eu vou continuar produzindo outras coisas também. A gente teve o nosso primeiro encontro aí um tempinho atrás. E ele manda bem demais. A reunião foi muito legal com todo mundo que tá nessa turma e ele. E pra quem quiser conhecer o trabalho do Leone, que se você não conhece o Leone ainda, né? Provavelmente você que tá aqui faz um tempo lembra dele, né? Ele é um dos caras que fez o bate-papo ilustrado aqui no YouTube, onde eu participei uma vez também. Então, vou deixar uns links aqui na descrição. E uma das ideias pra essa arte aí era tentar ser um pouquinho mais econômico na pintura. A ideia era usar uma paleta mais limitada de valores. Mas eu acabei me perdendo. Eu acabei detalhando coisas demais. Eu queria fazer algo que ficasse bonito também pra mostrar aqui pra vocês. E eu acabei fugindo um pouquinho do propósito de novo do estudo, que era focar nessa linguagem dessa composição, né? Dessa manutenção de elementos e distâncias e formas e tudo mais. Porém, o que vai fazer, gente? No próximo estudo que eu vou trazer aqui pra vocês, acho que ele finalmente vai ser a regressão máxima aonde eu preciso realmente estar pra poder estudar esse assunto. No primeiro que a gente fez, eu fiz basicamente um estudo de cor, né? Foi um estudo mais sobre pintura do que qualquer outra coisa. Aquele estudo com o do urso. Esse daqui você já pode ver que eu não lidei com cor, eu lidei só com luz e sombra. E tentei fazer muitos mais cenários nesse mesmo período de tempo. No próximo estudo que a gente vai fazer, eu vou fazer coisas muito mais minimalistas. Eu vou tentar gastar menos tempo possível com todos esses pequenos elementos que eu tentei definir aí, né? De matinhos e coisas assim. E vou focar nessa linguagem mesmo dos shapes, nessa linguagem dos formatos e da perspectiva e da profundidade e dos planos e da composição. Eu vou focar realmente nesse processo. Então, eu vou usar coisas muito mais simplificadas, valores muito mais simplificados. E eu acho que vai ser muito interessante. Vai ser algo assim, meio até... É um conceito básico de arte, mas é assim, pessoal. O básico é o que você vai ter que estudar para sempre, né? Os fundamentos da arte são as coisas que você vai sempre ter que estar revendo, porque sempre há como você melhorar o seu entendimento de um conteúdo de base, né? Isso é muito legal. Eu tenho muito a aprender ainda sobre luz e sombra. Eu tenho muito a aprender ainda sobre tudo que tem a ver com arte. Então, eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês essa série de vídeos que eu espero seja muito longeva, onde eu mostro para vocês o que eu estou fazendo para tentar melhorar o meu estado, né? Eu acho que isso é muito legal. A gente está todo mundo aqui para aprender junto. Eu não sou mestre de coisa nenhuma. Eu estou aqui para tentar mostrar para vocês como que eu estou fazendo para chegar lá. Porque a gente está aqui junto já há seis anos e vocês viram que a gente foi melhorando, né? Eu... Pega lá meus trabalhos de 2012, 2013. Era muito diferente. Então, hoje, eu só faço coisas por causa desse processo que eu venho levando nesses anos e eu quero que vocês tenham essa chance de participar junto comigo não só da minha jornada, mas da jornada de vocês. Ainda assim, pessoal, eu acho que a reflexão mais importante que eu tive com esse estudo foi uma transformação de percepção não sobre o desenho, né? Não sobre arte, mas sobre o meu potencial. Gente, eu queria poder definir o nível de estresse que eu tive nessa primeira imagem. Eu acabei não concluindo ela, né? Eu fiz três vezes a minha primeira imagem ali e até eu... Tão inseguro, né? E insatisfeito que eu tava com tudo que tava acontecendo ali naquela primeira imagem. Eu fiz a primeira, eu gostei, eu fui fazendo a segunda, a terceira. No final dessa sessão de estudo, pessoal, eu percebi que eu consigo, sim, fazer algumas composições e cenários, né? Mas eu preciso de muito foco e de um esforço diferente, né? Eu sinto que eu aprendi muito sobre mim com essa experiência e eu tenho certeza que a repetição vai ser fundamental pra eu continuar acelerando a minha... minha velocidade de seguir esse processo de criar composições e cenários, de produzir melhores trabalhos no futuro. E esse é o nosso estudo, pessoal, aqui às nove Thumbnails. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser conferir todas essas imagenzinhas, né? Uma a uma. Vou deixar o link aí pra vocês conferirem isso. E também queria avisar pra vocês nesse finalzinho de vídeo que o desafio da semana já está rolando. Então, tem link aqui na descrição também pra você participar da próxima live. Talvez ali eu escolha a sua arte pra fazer algumas dicas de design de personagens. Então, já vai aí fazendo o seu desenho com o novo tema Escola dos Dinossauros. Pode ser qualquer escola, pode ser qualquer dinossauro, mas as regras são três personagens, arte sem fundo. A gente se vê lá, galera. Muito obrigado aí pela presença. Valeu e falou!